O minúsculo mas horrível E.T. encontra-se no cimo da Torre Eiffel. Então, aqui é onde está o minúsculo mas horrível E.T., que tem 324 metros de altura, a Torre Eiffel e não o E.T. E indicam isso aqui, a altura da Torre Eiffel, e ele ameaça destruir a cidade de Paris. Um agente secreto está ao nível do solo, a 54 metros da Torre Eiffel, a apontar a sua arma laser ao E.T. Então, isto aqui é ele a apontar a sua arma laser. A que ângulo deverá o agente disparar a sua arma laser para atingir o E.T.? Arredonda a tua resposta, se necessário, às centésimas. Então, se construirmos um triângulo retângulo aqui, e podemos... Portanto, a altura deste triângulo retângulo é de 324 metros. Esta largura aqui é de 54 metros e é um triângulo retângulo. O que nos estão realmente a perguntar é qual é este ângulo aqui. E deram-nos duas informações. Deram-nos o cateto oposto ao ângulo e deram-nos o cateto que é adjacente ao ângulo. Então, qual é a função trigonométrica que lida com catetos opostos e catetos adjacentes? E para nos lembrarmos, podemos escrever, tal como gosto sempre de fazer, a mnemónica só cá à toa. Portanto, se precisarmos de saber isto, só cá à toa pode ajudar-nos. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é exatamente o que temos aqui. Logo, podemos escrever que a tangente de teta, a tangente de teta tanto pode ser escrito tan de teta ou tg de teta, mas tan é a forma mais habitual de vermos nas calculadoras, então podemos escrever que a tangente de teta é igual ao comprimento do cateto oposto, 324 metros, sobre o comprimento do cateto adjacente, sobre 54 metros. E podem dizer, ok, então agora como é que eu descubro qual é que é o ângulo que quando faço a sua tangente me dá 324 sobre 54? Precisamos de uma calculadora para usar a função inversa de tangente, que se escreve tangente com este menos 1 por cima. E mais uma vez, se aqui tivesse escrito tg, aqui escreveria tg menos 1. E este menos 1 serve para indicar que é a função inversa. E o que a função inversa da tangente nos diz é qual é que é o ângulo que, quando faço a sua tangente, obtenho este valor, ou seja, 324 sobre 54. Então, teta é o ângulo que, quando calculamos a sua tangente, dá 324 sobre 54. Então, posso colocar aqui teta. Teta é o ângulo cuja tangente dá 324 sobre 54. Poderão achar confuso isto do inverso da tangente. Mas se aqui fazemos a tangente desse ângulo e obtemos 324 sobre 54, aqui, tudo isto, o que nos está a dizer é que existe um ângulo cuja tangente é 324 sobre 54. Vai ser assim que vamos calcular teta. Vamos pegar na nossa calculadora. E, bom, vou presumir que se pretende a resposta em graus, é necessário verificar se a calculadora está no modo de graus. Portanto, vou para o segundo modo aqui, porque agora está no modo radianos. Vou só certificar-me de que está no modo de graus para obter a minha resposta em graus. E agora vou sair daqui e vou escrever tangente menos 1, que está nesta cor amarela. Tangente menos 1, ou o inverso da tangente, de 324 sobre 54 vai ser, e pedem-nos para arredondar às centésimas, 80,54 graus. Então, teta é igual a 80,54 graus. É este o ângulo a que o agente deve disparar a sua arma para conseguir derrotar este é-te horrível.